A PUC recebe a visita de uma representante da Universidade do Texas, Estados Unidos. A instituição norte-americana oferece várias oportunidades de intercâmbio para estudantes brasileiros. A união das bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e do Estado do Texas era mais um sinal do acordo firmado entre a PUC Goiás e a Universidade do Texas em El Paso, ao TEP. Em mais uma reunião que contou com a presença do reitor do Miramado, as duas instituições discutiram os próximos passos do acordo. Nós pretendemos fazer um intercâmbio na área de graduação, pós-graduação, alunos, professores. Nós pretendemos fazer pesquisa conjunta e todo tipo de atividade que for interessante para as duas instituições é o que nós pretendemos fazer. Os seis alunos da PUC que estiveram na UTEP no ano passado realmente impressionaram os professores pela qualidade do ensinamento deles, o tanto que eles sabiam. Já estão, todos os professores já estão super interessados em levar mais alunos para lá para trabalhar com eles. Então são as similaridades entre a PUC e a UTEP na qualidade do trabalho, da pesquisa e do ensino. O Felipe, acadêmico de Biologia, é intercambista e falou durante a reunião da experiência de estudar na UTEP. Não é fácil, então a pessoa vai estar saindo de casa, saindo da questão de estar perto da família, dos amigos, indo para um país diferente, com uma cultura diferente, uma língua diferente. Só que essa dificuldade traz várias recompensas. Então uma das principais recompensas é a pessoa aprender mais sobre diversas culturas, a pessoa se tornar mais independente. E uma coisa que a gente gosta de frisar muito é trazer de volta para o Brasil a experiência deles. Tchau, 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 tchau.